No um contra um sempre aposte em Kaido e parece que chegou a hora de colocarmos nossas fichas na mesa em um lado. Aquele em que as apostas estão sempre ao seu favor e em outro um jovem que quebra paradigmas. Luffy o azarão finalmente despertou um poder que o coloca no alto escalão dos mais poderosos de One Piece. Yoda acaba de nos dar uma dica do seu real nível perante a Kaido. Some ao fato em como o Big Mom vem trazendo muito mais complexidade do seu personagem. A tornando algo realmente único nos mares de One Piece. Quer saber tudo sobre o novo poder de Big Mom, suas escolhas e claro uma dica para sua futura aposta do um contra um. Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo fenomenal, eu simplesmente adorei esse capítulo. Eu achei que seria um capítulo até meio meia porque o quebra aquela expectativa. Eu quero ver Luffy usando o novo poder. Ele coloca um capítulo de Big Mom, mas sendo sincero, eu gostei muito do desenvolvimento desse capítulo. Mais do que eu pensava. Tem muita coisa escondida nas entrelinhas. Óbvio, os poderes de Luffy. Confirmações sobre os poderes de Otama. O que diabos aconteceu com o Big Mom? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Magalático, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1011. Então bora lá. O capítulo começa na borda da ilha de Urigashima. Com Kid e Killer finalmente entendendo que era toda aquela mudança climática que ocorria nas nuvens. Big Mom pode ser trapaceada, pode ser deixada de lado. Mas é uma força da natureza ao nível cataclísmico. Ela sempre volta. Big Mom atende o pedido de Prometeu e cria um novo home chamado Hera. E que aparentemente é feito puramente de trovões. Visto que Big Mom utiliza um novo ataque chamado Fugora. E Fugora é a personificação feminina do Relâmpago nas mitologias. Hera também é o nome da esposa de Zeus. Fato bem curioso aqui a se considerar. Pode não ser nada como pode ser algo a ser usado à frente. É o batom de Hera. Eu dei uma procurada rápida pelos homes de Big Mom. E não achei mais nenhum nessa forma. O máximo que eu consegui localizar foi uma candura nas bochechas. Mas já vimos que Zeus e Prometheus também tem essas candurinhas. Esse rosado nas bochechas. De qualquer forma eu me lembrei de Madre Carmel que utilizava batom. Mas como eu disse não quer dizer muita coisa porque Big Mom também utiliza batom. Eu acho que é realmente um fragmento da alma da mama utilizada aqui. Mas temos a incógnita de Madre Carmel sempre rodeando a cabeça de Big Mom. Bem como o desfecho de Pandora. Aquele sol que Madre Carmel criou nas chamas de Elbaf. Querendo ou não aquilo tinha um fragmento da alma de Madre Carmel. E o fulgor é devastador. É um ataque de trovão massivo feito apenas para testar o poder de Hera. E o ataque atinge Kid e Killer em cheio. Bem como a lateral de toda a cúpula de Onigashima explodindo tudo. Analisando um pouquinho esses homes feitos pela alma da Big Mom. É muito interessante destacar algumas coisas legais. Sabemos que a Big Mom é por si só uma glutona com seus ataques de Larica. Só que Zeus também é. Então talvez Zeus seja a personificação dessa parte da Big Mom. E ele não necessariamente desobedeceu a Big Mom diretamente. Mas Nami o levou adiante com seus ovos de trovão que ele presumivelmente come. Então Zeus ser apenas um ser pensante em algum nível é interessante. Mas ele é puramente guiado pelo instinto base do qual ele foi criado. A Gula. Talvez cada homem e da mama reflita uma parte diferente da sua alma e a sua personalidade. Zeus certamente é mais infantil do que Prometeu e Napoleão. E agora eu aposto que era. É uma coisa bem desagradável assim como Prometeu também é. Uma parte da personalidade ruim que Big Mom possui. Falando nisso acabou de me ocorrer o quão potente é o poder da Big Mom. Não pensamos muito nisso. Mas além da sua habilidade de roubar almas. Prometeu-os. Zeus. E agora era. Basicamente dá ela a possibilidade de se utilizar poderes como a Mera Mera Nomi. Ou a Goro Goro Nomi. Claro em menor escala. Adicione a equação Napoleão para aumentar os ataques físicos e poderosos. E você terá um imperador terrivelmente versátil. Isso que eu nem falei da sua pele dura e o seu haki. Bom com esse ataque da Big Mom. Parece que realmente abalou um pouco o Kid. E Zeus consegue escapar da sua caixa de Faraday. Lau tem que evitar que Zeus chegue a Big Mom. Então ele diz a Luffy que ele está deixando o campo de batalha por enquanto. Ele então se teletransporta utilizando seus shambles. Levando Zoro e Zeus para outro lugar. Zoro está só xerox nessa cena aí. Kaido e Luffy finalmente estão sozinhos e cara a cara. Eles sorriam um para o outro. E por fim começam a lutar novamente. E que cena fantástica foi essa. Meus amigos. Ela nos diz muitas coisas. Várias interpretações. O Kanabou de Kaido se choca com o poderoso chute de Luffy. A certeza que essa sandalinha do Luffy vai ocupar o lugar de alguma das 12 armas lindares. Não é possível essa sandália aí. Bom o choque desses golpes. Cria uma enorme onda de choque massivo em toda a ilha de Onigashima. E então finalmente aconteceu meus amigos. Podemos ver com mais clareza que sim. Luffy já está com poderes para rivalizar com o Yonko. Não no seu nível. Reparem como as nuvens finalmente se separam. Porém vale notar que não no nível que já vimos outros Yonkos mostrando. Ou mesmo aquele nível devastador de Roger e Barba Branca. E essa cena é visualmente muito importante. O Oda estabelece que o Luffy está chegando lá. Porém vale notar que Kaido ainda está se divertindo. Mas desta vez ele não deixa mais os golpes de Luffy acertarem. E até mesmo está utilizando sua forma mais poderosa. Sem Kaido perceber Luffy gradualmente vai forçando a fera a subir uma casa no seu uso de poder. Kaido é um grande problema a se resolver em qualquer batalha. Se ele for um usuário realmente da Zoan Desperto. Que eu aposto que seja. Ele nunca vai cair por muito tempo. Ele vai se recuperar de qualquer dano feito a ele. Assim como os guardas lá de Empeudal. É sempre bom lembrar o quanto de dano o Barba Branca levou durante a Guerra dos Melhores. Kaido é provavelmente tão resistente se não mais que o próprio Barba Branca. Ficou provado toda a tenacidade desse monstro. E sabemos que o Barba Branca não podia nem mesmo utilizar Haki do Conquistador. Lá em Marilford porque estava muito doente. Se ele pudesse cobrir todo o seu corpo com o seu Haki. Ele teria aguentado muito mais do que aconteceu lá. E ele era o homem mais forte do mundo. Kaido é a criatura mais forte do mundo. Eu fico bem curioso para ver o quão próximo esses dois estariam no auge. Uma outra coisa deixada por Oda aqui. Mas muito importante galera. É a corrente de relâmpagos negros. Da arma de Kaido que é sim bem maior que a do Luffy. De qualquer forma finalmente começa o um contra um. Quando o Kaido foi finalmente introduzido na série. Foi dito que nesse tipo de confronto. É sempre bom você colocar sim suas fichas no Kaido. Mas o Luffy desde sempre vem quebrando alguns estigmas. E mesmo lendas a torto e a direito na série The One Piece. Eu acho que o Luffy realmente pode conseguir fazer essa luta. Esse confronto solo. Mas se for vai ser uma luta dura. Muito pior do que foi com a de Katakuri. E com um custo muito alto. Quem sabe é daqui que pode surgir a doença tanto teorizada. Que pode levar Luffy a repetir o ciclo de vida e morte de Gold Roger. Sabemos que a fruta do Luffy é estabelecida como algo nocivo para o seu corpo desde o início. E se Oda não deixou isso de lado. Luffy vai pagar um preço muito alto por essa vitória. Caso ela seja um contra um. Mas vamos para dentro de Origashima. No terceiro andar o ataque da Big Mom atingiu toda a lateral da cúpula da ilha flutuante. Criando ali um enorme buraco. E aonde Kid e Killer acabam caindo dentro do castelo. Big Mom também entra no castelo em busca deles. Mas como o buraco é tão grande. Ela acaba em um andar diferente de Kid e Killer. E os dois parceiros então correm ao encontro da Yonko para impedi-la. Lógico de voltar para se juntar a Kaido lá no telhado do Yonegoshima. Mas acabam dando de cara com Hawkins que ataca ambos. Kid chama Hawkins de traidor. Mas o Hawkins responde e reafirma que desde o início ele também foi traído por Apu. E prefere não lutar uma batalha em que ele não pode vencer. Podem ter certeza que ainda vamos ver Hawkins apunhalando alguém da tripulação de Kaido pelas costas. Óbvio quando suas cartas se mostrarem favoráveis a ele. E o Killer decide ficar para lutar contra o Hawkins. Dizendo a Kid para ir de encontro a Big Mom. Já que eles não podem se dar ao luxo de deixá-la correr solta pelo castelo de Onigashima. Eu gosto que o Hawkins fala que o Killer tem 92% de chances de vir a morrer. E obviamente que o Oda pensa que engana a gente com essas porcentagens. Aqui não né Oda, aqui não. Eu sei que é 0%. Mas vamos lá, olha que legal. Essas podem ou não ser as intenções de Itiro Oda. Mas é muito engraçado em como Big Mom perseguiu o Luffy. E veio para o ano porque o chapéu de palha arruinou sua reputação. Mas agora em vez de lutar contra a Luffy. Ela pode lutar contra um homem cuja reputação foi arruinada por ela também. O próprio Kid. Se lembrem que lá na prisão de Oda, Karibou sugeriu que por conta dos falsos rumores. Que Big Mom veio a espalhar nos jornais. Sobre o seu comandante arrancando o braço de Kid. E fazendo ele fugir. A sua reputação está em ruínas. E se Kid fosse reconhecido agora como principal pirata que derrotou, entre aspas, Big Mom. Ele estaria recuperando a sua reputação e glória de uma forma incrível. Até o deixaria no páreo junto com o Luffy no final do ano. Esse confronto Kid vs Big Mom faz muito sentido quanto mais eu penso sobre isso. Como Kid vai derrotar Big Mom? Bom, só se ele tiver um despertar da sua Akuma no Mi que é pra lá de poderosa. Mas vale lembrar que o Haki ao nível de Luffy já vimos que o Kid não conhece. Porém Kid merece sim um capítulo todo seu mostrando seu verdadeiro poder. Vamos então para o Sopinami no segundo andar de Onigashima. E uma cena completamente hilária com o Peijuan grudado no lombo do Komatio. Enquanto o Sopinami atacam o dinossauro de todas as formas e em todas as partes possíveis. E ele nem mesmo pisca. É sensacional, será? Tama está indo para o palco principal do castelo de Onigashima. E assim que eles estiverem lá onde a grande parte, o miolo da guerra está acontecendo. Tama dará uma ordem para que os Piratas das Feras que ela conseguiu domar utilizando a sua Akuma no Mi por todo o castelo se virem para lutar ao seu lado. E depois disso seu dever estará cumprido. O Sopinami então ataca a Peijuan com um novo ataque chamado Hanabi Banah. Fazendo ele então cair no chão e também utilizando um novo ataque chamado Baku Bokuri. As pinhas explosivas que criam enormes explosões ao redor de Peijuan. Eu gosto da pose que o Sopinami faz aqui depois de atirar. Mas isso não foi o bastante para parar Peijuan. Ele ainda pode se levantar. O Sopinami ficam chocados ao ver o quão durão esse usuário de Akuma no Mi ancestral é. E finalmente obrigado Oda por nos confirmar isso. Eu nunca duvidei de você. O Sopinami diz e confirma que é uma pena que o Kibidango de Otama só funcione com usuários de Smiley. E por fim Oda confirmou. Isto tira de vez a dúvida se o fruto de Otama funciona ou não em zonas. Como eu gosto de dizer seria anticlimático e poderia virar um grande deus ex-machina. Uma paramécia que praticamente anularia toda uma classe de Akuma no Mi. É realmente uma coisa que eu não queria que acontecesse. Mas antes que possamos respirar de repente ela surge. Big Mom aparece diante deles em um painel simplesmente fantástico. Muito legal. Onde podemos ver o quão enorme e assustadora Big Mom é. Parece realmente uma daquelas cenas em que o Godzilla surge por detrás de um prédio. O Sopinami obviamente gritam. E Big Mom se lembra deles. Está prestes a atacar os chapéus de palha. Mas Otama grita. E temos uma surpresa e tanto nesta cena. A expressão de Big Mom de repente se transforma em um sorriso amigável. De acordo com Prometheus este é o modo mãe de Big Mom. Que ela as vezes acaba demonstrando para crianças abaixo de 10 anos. Isso é muito legal galera. Muito legal. O Oda acaba de adicionar camadas extras ao personagem de Big Mom. E eu vou explicar para vocês mais a frente que esta não é uma simples cena que bidangou. Faz bastante sentido que a Big Mom tenha uma personalidade real de uma mãe. Big Mom está quase na casa dos seus 70 anos. E tem cerca de 85. Como é possível 35? Bom, sem esse modo mãe. Ela provavelmente teria muito menos filhos. E a Big Mom acaba agradecendo a Otama por cuidar dela. Enquanto ela havia perdido a sua memória na chegada do país de Wano. Big Mom diz que ainda se lembra de como Otama a levou para a sua cidade de Okobori. A cidade das sobras. E serviu o seu Oxiruco doce de feijão. Apesar de ser tão pobre e ter tão pouco para compartilhar. Otama diz a Big Mom que infelizmente a cidade de Okobori desapareceu. Os homens de Kaido pensaram que todas as pessoas de lá estavam ajudando o levante dos samurais. Então eles incendiaram todo o lugar. E Big Mom acaba relembrando a vez em que o Oxiruco foi servido para ela naquela cidade pobre. E fica com raiva em como os homens de Kaido ousaram destruir uma cidade que foi tão gentil com ela. Enquanto eles estavam conversando o Pei e João os alcança e ele grita para Big Mom para ajudá-lo a impedir que eles fujam do local. Pei e João então salta sobre eles e está prestes a engolir o Sope, Nami e Otama. E que cena foi essa meus amigos? O mundo pirata pode sim ser cruel. Mas ainda existe um código de honra. E se valendo disso, Big Mom então dá um passo à frente deles e soca a Pei e João com o punho de Haki imbuído com a cor do Supremo Rei. Obliterando o Pei e João em uma cena fantástica. O capítulo encerra com Kid ouvindo de Big Mom. Está Zeus chegando no local para ter uma grata surpresa com Hera. Útios alcançando e ficando chocado ao ver o seu irmãozão levando um soco. Seu corpo está tremendo enquanto os homens de Kaido estão em pânico total ao redor de Uchi. Vamos lá! Zeus vai com certeza se sentir traído ao ver Big Mom fazendo um novo home de trovão. Então ele vai decidir se juntar a Nami que já está ali na área. Pois ela querendo ou não o alimenta com aquelas nuvens de trovão. Então temos agora o Sope que pode lutar contra um Pei e João que já foi enfraquecido pelo golpe de Big Mom. Enquanto o Nami pode lutar contra Uchi com seu novo poder com Zeus voltando para ela. Ou não! Eles só fogem dali com o Otama o que é uma chance bem mais alta de acontecer. Mas eu adoro o Komoda. Ele move a história de maneiras completamente imprevisíveis. Quem apostou que isso aconteceria agora? Duvido que alguém pensou. Kaido e Orochi estão matando o povo de Oano de fome. Big Mom odeia ficar com fome. Então ela criou um país onde tudo é literalmente feito de comida e ninguém nunca vai passar fome. Big Mom acaba de descobrir que Kaido está matando crianças de fome. E a reação dela realmente faz sentido para o seu personagem agora. Este é um ponto em que Kaido e Big Mom são polos completamente opostos. Se lembrem que o único momento de felicidade que já podemos ver Big Mom ter foi quando ela era uma criança. As únicas pessoas que a aceitaram e não a temeram foram também as crianças e a própria Madre Carmel. Nem podemos considerar essa cena aqui de Big Mom como uma traição. Ela está apenas com raiva e seguindo o código de conduta pirata. Porque as pessoas que mostraram hospitalidade a ela acabaram sendo executados e tendo sua aldeia queimada. A personalidade da Big Mom é muito distorcida. Claro, perigosa. Mas se olharmos mais a fundo ela nunca foi uma pessoa má em sua totalidade. E é aqui que o Oda coloca a Big Mom como uma das personagens mais bem construídas e mais complexas de toda a série. Ela teve muitos, muitos filhos. Seu sonho é criar uma utopia onde todas as raças podem viver juntas. Os seus ideais são bons, mas seus meios para se alcançá-los são maus por conta de como ela foi criada. Como personagem, Big Mom é complexa demais. O único problema real, claro, com Big Mom é o quão conveniente é a sua fome, sua raiva, seu amor por crianças para ajudar em situações. E isto é um grande risco para o autor. O efeito que bidangou. Quantas vezes mais Big Mom será eliminada por algum motivo, como a perda de memória sendo rolada para fora da ilha ou jogando ela do topo. É tão frequente que isto realmente pode se tornar irritante para alguns leitores. Mas quando nos adentramos no personagem de Big Mom nesses pontos, isso nos dá muito mais profundidade e, claro, personalidade para o seu personagem. Kaido, a exemplo, matou a bruxa Higurashi que veio a enganar Oden e o fez perder a sua luta. E Kaido se sentiu todos esses anos como o verdadeiro perdedor daquele duelo contra Oden. Oden virou uma espécie de fantasma na sua vida. Ele só conseguiu vencer por conta de uma manobra barata. É isso que o Kaido pensa. Daí as tentativas dele tirar a sua vida e a sua bebedeira exagerada. Saber que nunca mais encontraria um oponente digno, ao ponto de saber que seu tempo também é limitado devido a velhice que vem chegando, começou a correr Kaido por dentro. E a fera poderia facilmente ter matado Luffy ou Kid da primeira vez, mas não fez isso. Talvez ele faça isso com todos os piratas que captura, na espera que algum deles realmente se levante. Assim como o Luffy e o Kid fez e deu um pouco de diversão pra ele. Notem que nem mesmo vimos ainda o flashback do passado de Kaido, mas já sabemos que ele tem uma profundidade e tanto. Big Mom é a mesma coisa. Ela foi mal compreendida desde o seu nascimento. E assim acontece com ela adulta. Ela era uma criança assustada e sozinha com problemas de raiva e apagões que ela não conseguia controlar e nem mesmo sabia que tinha. E faz todo sentido mostrar bondade para com as crianças e as pessoas que foram gentis com ela. Inclusive isto acaba adicionando que talvez Big Mom não será simplesmente derrotada por socos e chutes. Acaba não se encaixando até na narrativa e uma reviravolta pode vir a ocorrer por conta de Otama e todos os eventos atuais desse capítulo. E é isso galera, esse capítulo foi muito bom, gostei bastante. Otama pode vir a trazer Big Mom de alguma forma para o seu lado? Talvez, mas eu acho difícil por conta dos chapéus de palha. A não ser que o Luffy use o maior poder dos mares para realmente Big Mom se acalmar. O Sanji faça um bolo que a Big Mom gostou tanto. É uma possibilidade real de Big Mom realmente deixar Luffy quieto. Não necessariamente virar uma aliada, mas voltar para a sua ilha e tocar o barco do jeito que ela já fazia antes. Tentando reunir todas as suas raças e criar a sua utopia. Pode acontecer. O que eu quero que aconteça? Eu quero ver Kid e Big Mom, obviamente. Quero ver os poderes do Kid, a força dele, despertar. Mostre mais desses poderes aí Kid. É o que eu quero que aconteça. Mas uma possibilidade real realmente de Big Mom acabar mudando de lado. O que você acha que vai acontecer? Qual possibilidade você mais gosta? Deixa aqui embaixo, faz o seu pequeno review. Aliás, como ficou Luffy e Kaido? O raio de Kaido está mais poderoso? Ou aquilo foi apenas por conta do tamanho da fera? Luffy já está no nível de Kaido? Ou algumas escalas abaixo? No um contra um? Em quem você vai deixar as suas fichas? Meus amigos, obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau.